Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um vídeo muito especial porque eu tô recebendo um camarada aqui muito especial pra gente poder destrinchar aí a nova coleção de Magic The Gathering Adventures in the Forgotten Realms, o meu querido Wagner do Dungeon Masterclass. Como é que você tá, meu camarada? Opa, e aí, Thiago? E aí, pessoal? Pô, tô bem, melhor ainda agora que eu já tô jogando Adventures in the Forgotten Realms aqui na areninha. Antes de mais nada, tu criou muita expectativa. Imagino que tu tenha criado muita expectativa pra essa coleção, né? Sim, sim. E foi legal porque rolou vários bate-papos, assim, antes dos spoilers. Quando foi anunciado lá atrás, a gente só tinha um loginho com a carinha do dragão. E desde então, mil especulações, hype, expectativa e é isso aí. E sendo bastante sincero, atendeu as expectativas, superou ou não? Atendeu, atendeu. Acho que foi uma ótima adaptação, assim, pra quem joga o RPG, né? Sim. Eu acredito que o power level dela pro Magic tá ali, né? Meio intermediário entre edições. Acho que também vindo ali da proximidade de Eldraine tá bem difícil de setar, assim, o equilíbrio. Sim. Mas eu fiquei muito contente, assim, não só pela maneira com que as mecânicas que fazem menção ao RPG ou são bem clássicas de RPG estão no Magic, sem criar muito elemento aleatório, que era um medo ali, né? Com possibilidade de rolar dados e afins. Acho que isso trouxe... adaptou muito bem. Acho que dá o gostinho do RPG, mas sem tornar o Magic um jogo muito diferente do que ele já é. Sim. Ó, pra galera, pra vocês que estão em casa assistindo, o Wagner, ele é mestre de RPG, né? Eu tive o grande prazer, ano passado, de participar de uma aventura dentro de um mundo de Magic The Gathering narrada pelo Wagner. Então, chamei ele aqui porque é o cara que não só conhece bastante de D&D, mas porque ele realmente é apaixonado por esse mundo de D&D. E pra gente começar essa conversa, eu acho que não tem como não começar falando dos principais... dos principais nomes, né? Dos principais ícones, criaturas e heróis ali do mundo do D&D. E a gente teve vários aí, né? A gente, primeiro, a gente já começa que eles trouxeram um Planeswalker de cada cor, que é um personagem ícone ali, enfim, representativo, né? Você... o que que você acha? Qual foi sua análise? Tanto da questão de Lore, né? Da adaptação da Lore, do D&D pro Magic, como uma carta de Magic, mas também da questão do Power Level, assim. Você também, como jogador de Magic, deve também, né? Se interessar por essa parte, obviamente. Sim. Foi bem interessante, né? Ver ali, eles trouxeram, de fato, um de cada cor. E essa era a especulação, né? Um dos pontos ali mais importantes que, no início, a gente vinha pensando e conversando, que é como os Planinautas estariam representados dentro dessa mitologia de Forgotten Realms, né? Uma vez que no Magic os Planinautas são muito especiais, porque eles viajam ali pelo multiverso, num mundo de Dungeons & Dragons, né? E Forgotten Realms, você já tem ali vários magos poderosos que têm as magias de mudar de plano. Então, meio que, né? Eles são Planinautas? Como é que a Wizards vai trazer isso? E eles adaptaram bem. Tem até ali algumas coisas bem interessantes de pensar, né? O verde é a que vai mais... é a que talvez se afasta mais ali das grandes figuras, né? Que eles trouxeram. Trouxeram o Loth, que é uma divindade, né? A deusa das... A rainha das aranhas, que tem toda uma ligação ali com os drôs e tal. É Zariel, né? Que é um anjo caído, mas que agora domina, né? É a arquiduquesa da primeira camada dos Nove Infernos. Um mago bem poderoso, né? O Mordenkane, que tem todo esse lance de viajar entre os planos. Ele mesmo nem é de Forgotten Realms, de certa maneira, mas ele já esteve em Ravenloft, na Barovia, que é um outro plano de existência, vencer a Vênus e um monte de outros lugares. E acho que foi bem interessante ver essa maneira com que as coisas foram adaptadas, né? E o Bahamut também, que é uma divindade que tem muito na lore essa coisa de estar fora do plano dele, do plano celestial, e viajando e visitando ali o plano material. Então, do ponto de vista do flavor, coube bem. Dá pra você identificar aqueles seres como seres que são capazes desse poder ali. Óbvio que na lore, não creio que eles vão misturar, né? Colocar que eles podem ir pra Havnica, etc. Mas bem que poderiam, porque... Em tese, né? Em tese, né? Seria um outro plano ali de existência. E a verde, né? A Iloík, se eu não me engano. É engraçado porque ela não é, assim, um personagem mega famoso. Ela apareceu lá no D&D 3,5, né? A terceira edição, como um dos personagens ali de referência. Mas ela é uma clériga poderosa ali de Glau Gittergold, que é o deus dos gnomos. E os clérigos também, né? Tem habilidades ali avançadas que permitiriam esse transplanar, digamos assim. Então, acho que eles trouxeram esses cinco dentro do Flavor, pegando o lado mais mágico e fantástico. E dando habilidades que estão bem legais, assim, né? Óbvio, o Mordekainen ali tá com... Talvez a que chama mais atenção, né? Pensando no metagame ali de ter até possibilidades, né? Até no T2 dela já entrar lutando com os dez marcadores, o que é absurdo. Aham. Trocar ali com seu Grimório. Mas as outras estão também, ok, tanto dentro, eu acho, do Power Level, quanto das habilidades que elas têm pra o que elas representam em Forgotten, né? Aham. Como um todo, assim, juntando lore e Power Level e tal, tem alguma que você consegue eleger como a sua favorita e alguma que você menos gostou desses 5 Polis Walkers? Aham. Olha, né? Quem acompanha lá as minhas mesas, né? Quando eu tô mostrando D&D e tal, os vídeos também, sabe que o Mago é a minha classe favorita. Então, eu fico ali com o azul e aí combina, né? Também de estar ali na melhor cor do Magic, né? Aham. Então... Aham. Então, eu não posso deixar de estar ali com o Mordekainen como a minha favorita, né? Tanto de adaptação, do flavor, das habilidades, do Power Level. A que decepciona um pouco, pelo Power Level mesmo, seria o Bahamut. É interessante, ele é legal, a habilidade dele de se transformar no dragão indestrutível, né? Quando tá com vários marcadores. Mas as outras ficaram tão ok, assim, acho que não traz muito peso da figura que é pra Lore, de todo o embate que ele tem ali com a Tiamat, né? Que é a irmã dele ali nesse plano divino, mas ainda assim, ele representa os dragões metálicos, que tem uma tendência mais bondosa. Aham. Enquanto o Tiamat representa os dragões cromáticos, que geralmente são os dragões mais malignos, mais... é... com maior avareza e tal. Então, acho que como carta, eles trouxeram um aspecto legal, que é essa questão dele ali como monge, né? Como alguém trazendo iluminação, mas acho que deixou a desejar. Acho que quando saiu ali Tiamat, logo no começo dos spoilers, todo mundo que curte a Lore, acabou pesando muito de como seria o Bahamut, se teria o Bahamut. Então, acho que vale, quem sabe aí, numa segunda visita a Forgotem, trazer ele num reprint diferente. Boa, boa. Eu concordo com você. Eu também achei que o Bahamut, como carta mesmo, deixou um pouco a desejar. Mas só mudaria na parte do favorito. Eu não sei porquê, vermelho não é minha cor favorita do Magic, nem de longe, sabe? Mas eu gostei muito da Azariel e eu tenho uma esperança de que ela veja um jogo legal em vários formatos. Agora você citou Tiamat. Tiamat eu acho que é um personagem icônico, não só porque é importante no lore do D&D, mas eu acho que ela é uma conexão com os fãs de Cavela do Dragão, né? Que é um desenho dos anos 80, que a galera mais experiente, assim como eu e o Wagner, com certeza vai ter aquela nostalgia de infância, né? Da época que passava Cavela do Dragão na Globo. Não é um desenho que é a tradução perfeita do Dungeon & Dragons, o RPG, mas tem alguns elementos que eles trazem ali, claramente ali. E um dos elementos é a Tiamat, né? Então acho que a gente pode dizer que Tiamat talvez seja, em questão de senso comum, talvez um personagem que veio que vai ser mais reconhecido, né? Dentre os dois personagens que vieram. Sim, sim. É muito icônico, né? Essa coisa do dragão, né? Óbvio ali no Dungeon & Dragons, né? Dragões e masmorras. E essa figura, óbvio, tá aí no imaginário de todo mundo que acompanhava os desenhos ali nas manhãs. E o desenho, né? A figura ali, cinco cabeças, cada um de uma cor, um dragão gigantesco. Eu acho que, sim, assim, acho que brilha muito os olhos e traz essa identificação, essa junção aí dos dois mundos, né? Apesar do Drist estar ali, né, como destaque, né? Até nas artes da Booster Box, né? E na própria Kiarte ali da edição, acho que pra quem tá de fora, olha e ok, parece uma figura legal ali, né? Um guerreiro com uma pantera negra e tal, mas pouca gente vai reconhecer, assim, de fora do RPG e de Forgotem, poucos vão reconhecer. Diferente se eu tivesse ali a Tia Mate, todo mundo ia olhar e, eita, Caverna do Dragão, o que que é isso, né? Aham. Que varia muita atenção e acho que, total, assim, concordo totalmente. E além da Tia Mate, do Drist que você citou aí, quais outros, assim, personagens que você gostou muito? Essas criaturas lendárias que eles trouxeram, que você acha que é importante pra lore do D&D? Olha, essa foi a parte problemática quando a gente tava aqui batendo papo ali sobre como a gente faria aqui esse vídeo, porque tem muitas, assim, eu comecei a listar e aí você olha, hum, essa aqui é muito legal e tal. Eu vou citar algumas que talvez possam trazer até ali uma vontade das pessoas quererem conhecer um pouco mais, né? Dá pra começar ali com o Drist e o Bruenor, que foram ali os primeiros a serem spoilados aí na edição. O Drist é esse elfo negro, né? Um Drow. E o Bruenor é um anão. Eles têm uma história bem antiga, né? O Drist, ele vem do Underdark, que é o subterrâneo ali de Forgotten Realms. Então você imagina que tem todo mundo de Forgotten, e o subterrâneo dele é outro mundo à parte, com cidades dos Drowls, dos Duergar, e vários monstros que só tem lá embaixo. Então, assim, lá atrás, né, quando ele surgiu, tinha muito essa ideia dos Drowls serem muito malignos, totalmente malignos. Então a figura de um Drow que foi pra superfície e era bondoso chamava muita atenção. Com o tempo, né, eles foram revisitando isso e revisando, e hoje, né, os Drowls são... Hoje a raça, que até tem sido mudada, assim, pra uma ideia mais de ancestralidade e tal, não interfere mais tanto na sua personalidade. Mas eram ali figuras icônicas, e eles juntos ali com outros, né, com outras lendas, digamos assim, formaram um grupo que era bem importante na época, e figurou aí vários romances de Forgotten Realms, que eram os companheiros do Salão, né, uma tradução, assim, mais livre, que foi o grupo que foi na aventura pra retomar o Salão de Mitral, pra que o Bruenor pudesse voltar a ser rei, né, que era o direito dele. Então o Salão tava tomado ali por criaturas, e o Bruenor, o Drist, o Ulfgar e vários outros, que infelizmente não estão aí na coleção, eles formaram aí esse grupo, e tem, né, uma trilogia de livros com as aventuras deles, depois mais outras. E aí já junta também com, né, eles na edição também trouxeram cinco dragões lendários, né, um de cada cor, o que é bem legal, porque também, mais uma vez, né, dragões são ícones aí de Forgotten, e um desses dragões é o Morte Gélida. E o Morte Gélida tem toda a ligação com essa história aí do Drist e dos companheiros dele, né, o Morte Gélida foi derrotado pelo Drist e o Ulfgar, que é um bárbaro, e foi nos espólios desse dragão, no tesouro desse dragão derrotado, que o Drist conseguiu uma das suas cimitarras mágicas, que ele deu ali o apelido, né, de Morte Gélida, e eles conseguiram traduzir isso muito bem no flavor da carta, né, e na mecânica da carta. Sim. E aí você tem lá, quando o dragão morre, ele deixa uma ficha de equipamento e tal, então dá pra ver que eles foram pegando pontos ali, que todo mundo lembra que foram momentos icônicos desses personagens personagens pra traduzir isso pro jogo. Então foi bem divertido ver assim. Que irada. Tá, e aí você tava falando, tu tava falando ali, tem o Drist, o Brenor, os dragões, né, que você falou, que tem essa referência. Quais os outros, assim, outras criaturas lendárias, que o, sei lá, personagem lendário que você viu também, que você gostou? Tem alguns vilões, que são bem legais, bem icônicos, tá? Um deles que até ficou muito aí em destaque, né, por conta dos combos de Dungeon Infinito, que dá pra fazer e tal, que é o Acererak. Ele é uma figura bem clássica, assim, né, e de muito tempo aí do D&D e de Forgotten. Apesar dele não ser original de Forgotten, tá? Ele era uma criatura já bem temida, é um Lich. Um Lich que é um mago, que é tão poderoso que ele consegue criar ali, num ritual, uma maneira de continuar vivendo. É meio que se tornar imortal. Ele vira um morto vivo, mas ele coloca ali a essência, né, o poder dele numa filactéria, né, num item, pode ser qualquer coisa. Enquanto essa filactéria não é destruída, o Lich não é destruído. A gente até já teve cartas no D&D que faziam menção a isso. Se eu não me engano, tem uma que é um Lich mesmo, que acho que são três manas pretas. Quando ele entra em jogo, você bota um marcador de filactéria num artefato, enquanto o artefato tá ali, ele é indestrutivo. Ah, sei qual é, sei qual é, sei qual é. Então, essa ideia ali do Lich já existe, né, e aqui eles trouxeram o acelerar aqui, que é talvez o Lich mais famoso. Ele até é o... Deixa eu ver, eu tô aqui na capa do Angel Master Guide. É o acelerar. Então, ele é uma criatura aí bem famosa e ele é bem legal porque ele... Você pode encaixar ele como um vilão, assim, por trás das cortinas em várias situações. Ele é extremamente poderoso, ele viaja aí pelos planos, né, e pelo multiverso. E recentemente, uma das campanhas que foi lançada aí pra D&D, ele é o grande, digamos que, o mastermind dessa campanha, assim. Ele que arma tudo, e aí os aventureiros têm que ir lá pra reverter o que ele fez. Não chega a ter um combate com ele, porque ele é bem forte, essa campanha não é pra personagem de nível tão alto, mas você acaba destruindo um item que é bem importante pra ele. E ele é a figura por trás de uma das mais famosas e talvez infames aventuras de Dungeons & Dragons, que é a Tomb of Horrors, né, a tumba dos horrores. E foi uma aventura criada pra desafiar os jogadores. Então, era um... uma masmorra, né, bem difícil, com armadilhas letais, na época que o D&D tinha muito disso, de, sei lá, você caía numa armadilha, fazia um teste lá, um save, se falhasse morria, né. Tinha o famoso save or die, e com o tempo isso foi sumindo, porque era muito frustrante, né. Mas o Acereraki é o idealizador da tumba dos horrores, e ele, inclusive, tá lá na tumba, você pode enfrentar ele, enfrentar um clone dele, enfim. Então, tem toda essa... essa figura aí, meio mítica, em volta dele. E a carta dele, acho que veio muito... veio muito legal, assim. É... não só pelos efeitos, a habilidade dela de voltar, e etc., mas aquele lance ali. Se você não completa a tumba da aniquilação, ele volta, né. Então, meio que... a única maneira de você ter ele ali, é se você tiver chegado no final da tumba. E aí, meio que as coisas se ligam, né. Você enfrenta a masmorra, e o vilão tá lá. Então, acho que foi uma pegada bem legal de flavor dele, e uma carta que acho que é bem interessante, assim, pensando no Magic, no geral, que já fomentou esses combos aí de uma maneira bem legal, né. Sim. Tem a Zarial, que a gente já falou um pouquinho, né, como o Planinalto. A história dela é muito legal também. Ela também tá presente numa das campanhas recentes, aí, lançadas pra quinta edição, que é a descida ao Avernus. Ela é a vilã, né, ela que perpetua tudo ali. E ela é um personagem de origem muito interessante, porque ela era um anjo, né, e ela queria acabar de vez com a Guerra Sangrenta. E o que que rola ali? Forgotten tem a parte, tem o plano que seria o inferno, né, que são os nove infernos, tem nove camadas, e ali na primeira camada tem uma guerra eterna entre diabos e demônios. Então eles ficam se chocando ali, exércitos, né, dos diabos de um lado, as hordas demoníacas do outro, e isso nunca acaba, e tem ali as criaturas malignas, poderosas, que retiram, né, poder disso, e tem benefícios. Então a Zarial, como um anjo, ela cansou de ver aquilo e não poder interferir. Então, contrariando as ordens ali da Anticeléstia, ela desceu a Avernus com um grupo ali de cavaleiros, os Hellriders, e ela tentou acabar com essa guerra, mas não deu certo, ela acabou corrompida e virou aquele, aquela criatura, né, o anjo ali, caído, e agora ela é a arquiduquesa, ela que manda ali nessa primeira camada. Então a campanha dela é muito legal, muito divertida, eu mestrei ela em live, até, né, e acabou não ter PK, mas tudo bem. Mas é bem legal, tem lá no meu canal ainda, dá pra assistir todas as sessões, e é um personagem que teve toda essa relevância agora na quinta edição, tem uma história muito boa, tem uma campanha que você pode conhecê-la melhor, e foi trazida como planinauta, porque de fato ela tanto saiu ali do plano superior, foi pro plano material, reuniu esses cavaleiros e abriram um portal pra ir pra Avernus, então foi bem divertido de ver. E tem algumas lendas menores, assim, que me surpreenderam de estarem na edição, porque não são criaturas mega conhecidas em Forgoten, algumas são até de material muito recente, então, por exemplo, tem o Credo e a Delina, acho que a carta ficou Credo de Baldur's Gate, de Portão de Baldur, e a Delina acho que é a maga do caos, e eles são personagens de um grupo das histórias em quadrinhos que saíram recente, lá fora já faz um tempo, mas saí em português até recentemente pela Panini, então quem quiser procurar tem aqui, a aventura de Baldur's Gate, e aqui tá a Delina na capa, o Minsk e o Boo e o Credo participam também, então é bem legal, porque é uma história, o Credo e a Delina são recentes, eles são personagens bem divertidos, e estão aí nas histórias em quadrinhos pra você conhecer o histórico deles, e de quebra você vai conhecer o Minsk e o Boo, o Boo que é o hamster espacial gigante em miniatura, essa figura cômica que é o Minsk, quem joga aí, quem já jogou o Baldur's Gate clássico, o jogo de visão isométrica, que usava as regras da segunda edição de D&D, já teve contato com o Minsk, porque, enfim, era um personagem bem engraçado e bem caricato, e ele tem todo esse lance ali de voltar, tem as reencarnações dele na história meio maluca, e de certa forma ele foi parar aí junto com essa galera no portão de Baldur, e essas histórias em quadrinhos, eu até recomendo pra quem não joga ou não conhece RPG, mas quer conhecer um pouco melhor, porque o que que eles fizeram? Cada um dos encadernados mostra uma aventura desse grupo, e sempre que a aventura termina, alguma coisa acontece que joga eles pra um outro plano ou outro lugar, então você vai conhecer Baldur's Gate ali na primeira, depois vai conhecer um pouquinho de Ravenloft na segunda, depois vai conhecer a espinha do mundo, que é a parte congelada ali de Forgotten Realms, então o grupo vai indo de um ponto pro outro fazendo ali as suas aventuras, e enquanto isso você vai conhecendo um pouco mais dos mundos aí de Daydale, que é bem legal, e aí me surpreendeu vê-los aqui na edição, porque não são personagens mega famosos, tanto no Minsky, mas o Krydo e a Adelina são bem ok, mas estão bem divertidos. E acho que pra destacar, mais dois, vamos ver se cabem mais dois, um é o Volo, que tá lá como o Volo Guia dos Monstros, o Volo também ele é uma figura bem clássica de Forgotten, que tá ali desde as primeiras edições, e ele sempre foi o seguinte, sempre nas edições saiam livros que eram os guias do Volo para alguma coisa, então você comprava um livro, por exemplo, tinha o Guia do Volo para o Waterdeep, que é Águas Profundas, que é a maior cidade, a cidade mais avançada, mais com as coisas, as disputas mais palacianas, uma parada assim, então se você quer usar esse cenário, você vai usar Águas Profundas, você vai usar o Waterdeep, então a ideia é que o Volo ele viaja por Faerun, por Faerun, que é o continente aí de Forgotten, e ele escreve sobre as coisas que ele conhece, então ele foi para o Waterdeep, ele escreveu um guia, então você comprava esse livro, e ele era escrito como se fosse esse NPC te ensinando, te mostrando as coisas, tinha um pouquinho de regra, e isso foi se desenrolando aí, passando por todos as edições, até recentemente, aqui na quinta edição, saiu o Guia do Volo para os Monstros, que aí você vai ter ali uma lista nova de monstros com as observações dele, o grande porém é que ninguém sabe se o que ele diz é verdade, tipo, se ele é um aventureiro, viajante aí, e conhece tudo, né, dos monstros, fraquezas, as dicas, enfim, ou se ele é só um cara que escreve coisas fictícias, então, é legal que nos guias tem ali a palavra dele, e às vezes tem umas notas de outros aventureiros, outros NPCs, contrariando isso, tipo, não, nada a ver que esse bicho não tenha essa fraqueza, de onde ele tirou isso, e tal, então ele tem essa brincadeira, né, de já estar aí há bastante tempo, e ter esse fascínio, ou ele é mesmo um mega viajante, ou ele é só um cara que é um ótimo autor de livros aí em Forgotten Realms, e acho que por último dá pra destacar o Zanatar, que é o Beholder, né, ele é uma figura muito interessante, porque ele tem tanto lado ali bem maligno, né, ele é um senhor do crime ali de Waterdeep, ele tem toda uma região que é o Porto da Caveira, na Skullport, tem até umas cartas que fazem menção, e ele domina tudo ali, coisas, né, de contrabando, jogo, coisas ilegais, tem um secto ali de personagens ao redor dele, tem o Illy Tid, né, um devorador de mentes que até saiu a carta dele também aí na edição, então tem várias coisas, e o peixinho dourado dele, que dá pra ver ali na ilustração, ele adora o peixinho dourado dele, e se algum dia o peixinho dourado dele morrer, todo mundo sabe que provavelmente ele vai matar todo mundo em volta, porém, um beholder vive muito mais anos do que o peixinho dourado, então existem várias pessoas na gangue do Zanatar que são encarregadas de trocar o peixinho dourado quando ele morre, antes que o Zanatar perceba, então eles estão sempre ali trocando esse peixinho pra ele achar que é o mesmo, porque ele tem uma afeição muito grande, tem até umas aventuras bem legais assim, que é tipo o roubo desse peixe, ou alguém tentando usar o peixe pra chantagear ele, o que é sempre, sempre muito divertido, então ele tem esse lado, é um beholder, uma criatura bem poderosa, né, uma criatura ali do subterrâneo, então uma mente meio alienígena, uma coisa meio Lovecraftiana, mas ao mesmo tempo ele ama o peixinho dourado dele, nada pode acontecer de errado com ele. Genial, mano, genial. Eu particularmente vou falar que eu adorei a carta do Beholder, né, azul e preto é uma combinação de cor que eu sou apaixonado, e eu achei a habilidade dessa carta muito legal, e sinceramente já fiz a minha comprinha, já garanti a minha comprinha dessa carta aí pra ter na minha coleção, porque eu tenho certeza que algum deckzinho de commander esse Beholder vai se encaixar muito bem, né. Agora, ô Wagner, você passou por alguns locais aí, você já citou, né, vários locais, e aí eu queria meio que também dar uma passadinha por isso, por cima, porque eu vi que eles também se dedicaram a trazer alguns locais, assim, legais, né, principais ali pro jogo, né, essa coleção trouxe alguns locais, né, como forma de cartas, ou pelo menos citando nas cartas, né. Sim, sim. Ah, toda a ideia, né, de Forgotten Realms, né, dessa ambientação, né, acho que a gente nem, acabou nem falando, mas assim, D&D, né, Dungeons & Dragons é o jogo, né, de RPG, tem ali as suas regras e tal, e com esse conjunto de regras você pode jogar em várias ambientações, você pode criar o seu mundo, ou pode usar mundos que existem ali oficialmente, e um desses mundos é Forgotten Realms, é, ele é um dos mais antigos, e acaba sendo mais famoso, porque com o passar dos anos, é, outros autores foram acrescentando coisas ali nele, e tem uma brincadeira que é como se ele fosse uma grande colcha de retalhos, porque se você quer jogar, por exemplo, uma aventura, é, focada numa cidade muito grande, com intrigas, coisas políticas, crime organizado e tal, você pode jogar em Waterdeep, que é uma cidade ali, que é litorânea, em Forgotten Realms, mas não, putz, quero jogar uma aventura que vai estar muito ligada à sobrevivência, escassez, assim, de ambiente, não, o ambiente vai ser um inimigo, tal, você pode jogar no Vale do Vento Gélido, que é Icewind Dale, que é a região lá, né, do norte gelada e tal, e não só isso, tem, não foi, acho que não foi abordado tanto nas cartas, mas tem um reino todo oriental, onde você pode ter ali samurais, ninjas, tem outros que fazem menção a, o que seria um equivalente ao oriente médio, né, do nosso, da terra, né, de fato, então tem essa coisa meio das culturas nômades, beduínos e tal, então meio que existe tudo, até mesmo uma selva com dinossauros ali, que é Schulte, que é um parte também de Forgotten, então é um mundo onde você pode situar qualquer coisa, você pode desde jogar toda uma campanha numa cidade, ou fazer uma campanha onde você vai explorar o mundo, que é bem divertido, sim, e nas cartas, dá pra perceber isso, né, eles trouxeram, às vezes, alguma figura, ou alguém com a referência a algum lugar, então, por exemplo, tem um artefato lá lendário, que é o cajado negro de águas profundas, né, o Black Step, esse é um item, que é o item que representa ali, né, o portador dele é o Black Step, né, o cajado negro, e ele é muito importante ali em Waterdeep, né, em águas profundas, além de ser um item muito poderoso, em águas profundas tem umas estátuas gigantescas, assim, né, tipo uns gigantões, várias estátuas diferentes, e esse cajado, ele tem o poder de ativar essas estátuas pra defender a cidade, e eles trouxeram isso, né, que o artefato tem o poder ali de transformar esse cajado, tem o poder de transformar artefatos em criaturas, e na lore do, do, de Forgot, tem, né, o Black Step, é o cajado negro que ativa as estátuas caminhantes ali de Waterdeep pra defender, então, já teve, sei lá, ataque de dragões, animou as estátuas, as estátuas lutaram ali com os dragões, então, foi bem legal. Então, é isso, Waterdeep é a cidade dos esplendores, tudo que você imaginar numa cidade com magia e coisas de intriga, você vai achar lá. Eles também falam, acho que tem uma carta que é de Lua Argentia, que é Silver and Moon, que é um outro, uma outra cidade também, um lugar protegido por uma barreira mágica, e também, é, tem uma pegada ali bem, é, um pouco assim de, talvez, cavalheiresca, porque eles têm uma ordem ali de, de cavaleiros e tal, mas é o mundo mais mágico, menos intriga, mais magia e tal, se eu não me engano, eles falam do, tem uma carta que é o Mercador, acho que do Porto da Caveira, que é esse que eu tinha citado, que é o Skullport, que é um local dentro de, na costa ali de Waterdeep, meio escondido, que o Zanatar domina, faz seus negócios ali, por baixo dos panos, e tem o Portal de Baldur, a carta do Credo, que eu citei, a lenda, acho que se eu não me engano, o nome é Credo, do Portal de Baldur, ele é um ladrão, conhecido lá no Portal de Baldur, e o Portal de Baldur, é o tipo de cidade, para você ter muita coisa, ela é uma cidade meio corrompida, assim, ela se formou a partir desse porto, que era o Portal de Baldur, então era um lugar pequeno, mas aí, como era um porto, foi enriquecendo, e aí ela tem uma cidade baixa, que é bem pobre ali, bem difícil, e depois uma cidade alta, onde estão os nobres, as famílias e tal, então ela acaba tendo um, ela é muito opressora, então a guarda dela, é feita por mercenários, então você já imagina aqui, tipo, a lei é de quem paga, basicamente, então ela é a típica cidade, para você colocar, tipo, cidade contra jogadores, jogadores, e a figura do Cradle, leva meio isso, assim, ele é um chief, então, ele está sobrevivendo, ali dentro do Portal de Baldur, e acho que, se eu não me engano, Neve nunca é citada, acho que tem uma Dríade ali, que é Neverwinter, e Neverwinter, é tipo, a última cidade, antes dessa região mais fria, então ela é afastada, já teve várias catástrofes lá, mas ela sempre se recupera, e tem essa característica ali, que ela está meio que no limiar da civilização, então dá para fazer umas aventuras com isso também, então eles conseguiram representar os locais, muito mais pelas pessoas e pelos itens, do que de fato, tipo, ter uma land que faria alguma coisa, tipo, Waterdeep, e aí, sei lá, colocaria um soldado em campo, não sei, eu ia até te perguntar isso, tu acha que sentiu, tu sentiu falta disso, de repente ter terrenos, né, o tipo de carta terreno, com o nome dos locais, tu sentiu falta, ou tu achou que não fez? Eu achei ok, assim, porque fica difícil definir, é, numa única coisa, Aham, entendi. É, ok, por exemplo, o Waterdeep poderia, sei lá, colocar em jogo uma ficha de golem, representando as estátuas, Aham. Poderia, mas o Waterdeep também tem um encantamento, né, e um item que tem dentro dela, lá, que é guardado por um dragão doido, dourado, que ele impede que dragões entrem na cidade, seja dragões ou dragões metamorfoseados, então, será que valeria representar isso com um terreno que, sei lá, enquanto ele está em jogo, não pode atacar com dragão, não sei, tem tantas pequenas coisas, e acho que seria difícil colocar uma habilidade que representasse, e acho que isso, através das cartas, das criaturas, ou dos itens, acho que ficou legal, de apresentar, então, não senti, achei, achei bem interessante ir passando as cartas, e vendo essas pequenas referências, seja no nome da carta, ou no flavor text, e absorvendo isso como uma história, mais do que como uma carta em si, né? Sim, legal. Agora, cara, a gente tem que falar muito sobre algumas cartinhas específicas, alguns feitiços instantâneos que eles trouxeram, habilidades, principalmente, e essa novidade que a gente tem no Magic, que eu acho que fez esse casamento, não sei se perfeito, mas é um casamento muito, eu acho que, ali, assertivo, entre Magic e RPG, que é o rolar dado. A gente estava até trocando uma ideia, e eu acho que foi uma coisa que, provavelmente, preocupou a grande maioria dos jogadores, né? Que é trazer essa questão de RNG tão alto, pra dentro do card game. Eu queria saber suas impressões, porque, além dessa habilidade, né? De rolar o dado, cara, tem várias habilidades, várias mecânicas, que traduziram magias do RPG. Como é que você viu isso? Voltando lá um pouco, quando a gente falou de expectativas, eu lembro que uma das coisas que eu sempre falava é que eu acharia muito legal se eles trouxessem o flavor de Forgotten Realms, igual seria, como foi, Havnica, Zendikar, Eldraine, né? Você foca no mundo, assim, e não focar no D&D, porque eu tinha muito medo de mecânica de rolagem de dados processe uma aversão aos jogadores, né? Porque, enfim, apesar, né, do Magic, de jogar For Fun e tal, a gente sabe que tem ali todo o segmento competitivo, e isso é muito importante pro jogo. Sim. E quando você introduz dado, introduz aleatoriedade, né, isso quebra um pouco essa questão competitiva. Aham. Mas, da forma que eles fizeram, conseguiram trazer a felicidade de você rolar um 20, às vezes, né, dependendo ali da carta, mas, mesmo que você role ruim, tirando, acho que, um ou duas cartas que tem, é, um drawback ali, se você tirar um, ainda assim, fazem coisas legais. Então, a grande maioria das cartas, se você rola de 1 a 10, ok, ela fez o efeito, que aquele custo de mana, pra aquele tipo de habilidade, converteria. Aham. Mas, se você conseguir rolar ali, de 10 a 19, vai ser um pouquinho melhor, e algumas com 20, tem algo muito bom. Então, vendo, né, ontem assistindo as lives aí, do pessoal jogando os drafts, e tal, é, dava pra perceber, com a vibração, quando rolava um 1, ou quando rolava um 20, a frustração, quando era ali, num valor mais baixo, mas sem atrapalhar tanto, assim, o jogo. Então, acredito que conseguiram, é, trazer essa mecânica, e, e dar esse gostinho no Magic, dessa ideia de rolar o T20, que é clássica, né, do D&D, é, mas sem quebrar o jogo, sem falar, putz, perdi, porque meu oponente só tirou 20, e eu tirava 10, e não fazia nada. Não, mesmo que você tire, ali, né, 50% de chances, você, a sua carta vai fazer alguma coisa, e essa coisa é ok, pra o que a carta, se propõe, pro que o custo de mana dela, é, permite, né, então não sentir ali, e as cartas que tem, coisas ruins, no rolar o 1, são muito mais no flavor, né, então, sei lá, uma delas é o baú de tesouro, e se você tirar um, você perde 3 de vida, é, mas todas as outras são muito boas, e o 20 é incrível, é muito legal, só que, óbvio, é uma carta ali dentro da coleção, não vai, não vai mudar tanto assim, o metagame, né, então, eu gostei, gostei da mecânica do dado, é, fico imaginando ali na mesa, você jogando, e tendo um pouco dessa emoção também, mesmo pra quem não joga RPG, e curti, acho que, acho que eles conseguiram equilibrar, assim, dois pontinhos pra, pra, o game design da Wizards. Boa, e sobre, a, as habilidades que traduzem, as magias, né, e, e algumas coisas que acontecem no RPG, ah, algo te chamou mais atenção, você acha que foi bem traduzido isso? Eu, eu achei bem legal, elas existirem como, keywords, né, como as palavras-chave, ah, mostrando, alguns são, são criaturas que fazem alguma magia, então, você tem ali criatura que faz o cone de gelo, que vira criatura, é, outras são habilidades dos monstros, então, quem joga o, quem joga o RPG, já viu ali a ficha do monstro, vários deles tem habilidades, habilidades iguais, né, então, os goblins, os lobos, eles tem ali o pack tactics, que é a, a tática de bando, aham, e, no jogo, é, funciona diferente, faz outra coisa, mas aqui no, no, no Magic, né, ela, ela tem essa habilidade do seis ou mais, faz alguma coisa, e você vai gerando essa identidade, assim, né, então, você vê, ah, esses bichos tem essa tática de bando, é, algumas criaturas, fadas, magos, tem umas magias, outros monstros, tem outras habilidades, então, foi legal ver, acho que foi muito bem traduzido, todas as habilidades que fazem referência, a essas palavras-chave do RPG, estão funcionando de maneira bem semelhante, no Magic, ou muito parecida, assim, com o que tem na mesa do jogo, e, acho que foi, assim, foi uma sacada legal, porque poderia ser simplesmente, a carta com aquela habilidade, né, a gente tem ali milhares de cartas, que quando entram em jogo, viram a criatura, poderia só estar escrito isso, mas não, né, você tem ali, a magia, e te dá total ideia, e para quem joga o RPG, do que está sendo feito ali, e acho que para os jogadores de Magic, cria essa curiosidade, de ver, putz, o que é isso, o que é esse cone de gelo, vou lá dar uma olhada, então, traduziu bem, assim, foi um extra, que, para mim, trouxe bastante resultado, dessa parte do flavor, né, sim, e acho que já linka muito com, aquelas cartas, com escolhas, né, com os modais ali, que são frases clássicas, de narrar RPG, né, então, você tem ali, ah, você chega no acampamento, dos Robi Goblins, você encontra dois Goblins, você vai atravessar o rio, e aí tem duas opções, que geralmente, são opções que o grupo toa, muito maluca, e uma que é mais, é, mais cautelosa, assim, então, ver essas cartas, né, ver uma habilidade, habilidades são muito comuns, ali no Magic, dar um bounce, deixar imbloqueável, dar um mais dois, mais zero, tal, mas que com essas cartas, tem, tem esse flavor, e acho que, até, sucinta um pouco, essa ideia, de estar jogando uma aventura, sabe, realizando alguma coisa diferente, assim, então, pra mim, foi, colocar essas keywords, e ter essas cartas, foi, foi uma sacada bem legal deles, pra, atrair os jogadores de RPG, e dar um gostinho, também, pros jogadores de Magic. Cara, eu fiquei com a mesma sensação, eu achei muito genial, quando eu vi a primeira carta, né, que você falou, tipo, é, é, que você pode escolher, mais de um modo, né, é modal, tal, se bem que hoje, eles estão dando outro nome, modal, eles falam agora, que a carta tem dois lados, né, mas não deixa de ser um, ah, verdade, mas não deixa de ser um, dois modos ali, de você conjurar a carta, ou você escolhe, e cara, essas ideias também, que são as frases, é muito bom, pra quem joga RPG, né, eu tava muitos anos sem jogar RPG, voltei a jogar no passado, e você, e é isso, você vive isso, é que o mestre manda pra você a frase, e aí você tem que tomar uma decisão, cara, eu acho que a tradução disso pras cartas ficou muito bacana, e realmente acho que foi uma, uma grande sacada dos designers da Wizard, só que, assim, o que eu queria saber agora, é, o que que você acha que faltou na coleção, porque a gente sabe que essa é apenas uma coleção, e me parece que ficou, vou até querer saber isso de você depois, mas me parece que ficou ainda um espaço aberto, pra eles voltarem a fazer outras coisas dentro de, ou de Forgotten Realms, ou do mundo de Dungeons & Dragons, mas nessa coleção, Adventures in the Forgotten Realms, o que que você sentiu falta? Falta o Elminster. Esse é aquele lance, assim, pra representar todo mundo aí, que tá botando várias listas com, onde está o Zastan, onde está, ali, sei lá, dezenas e dezenas de lendas, né, e personalidades são muito importantes, pra Forgotten, é, eu entendo, óbvio, não daria pra colocar tudo, nem faria sentido, senti falta do Elminster, total, é, como eu disse ali no começo, os magos, né, são minha classe favorita, e ele é a representação clássica do mago, que já teve tantas releituras ali, dentro do Day Day de Forgotten mesmo, então, eu gostaria de ver, né, foi, foi o que eu senti, assim, de acompanhar até o finalzinho dos spoilers, e não ter a figura do Elminster, mas, assim, de fato, pra mim, ele completou, assim, as expectativas, eu gostei muito das mecânicas, achei muito legal a ideia do se aventurar na masmorra, e trouxe, né, uma mecânica muito diferente, e ao mesmo tempo que faz total sentido, e engaja ali no, no gameplay, você abre uma mirinha de possibilidades bem legal, é, com, com os efeitos, nenhum, não tem nenhum efeito muito poderoso, mas, ainda assim, são pequenas coisinhas ali que podem mudar, eu mesmo jogando um draft hoje, né, tava num, num, num momento ali bem, é, de atrito, né, ninguém conseguia encaixar nenhum dano, e aí eu consegui ali aventurar a masmorra, se eu não me engano, a, a tumba da aniquilação, e dei ali o daninho que faltava, e, e, bem legal, assim, não é nada demais, foi um de dano, mas, foi uma saída interessante, é, sei lá, assim, tem, acho que tem tudo ali, é óbvio que, né, sempre dá pra eles surpreenderem a gente, mas, não diria que não, assim, não faltou nada, não tem nada que, pô, esqueceram isso, e, acho que trouxeram tanto elemento de RPG, quanto do mundo em si, bem completinho, espero que a gente possa revisitar, né, como eu disse, Forgotten tem muitos lugares, e alguns com culturas bem exóticas e diferentes, e valeria a pena ver alguma coisa nesse sentido, ou ir além, né, porque agora com, com essa entrada, digamos assim, de D&D, é, a gente tem espaço pra visitar outros mundos, né, alguns deles são até bem parecidos com coisas que a gente já viu no Magic, então, Ravenloft, por exemplo, que é, é uma ambientação muito famosa, né, de D&D, que é um clima ali meio de terror, meio vitoriano, mas é muito parecido com o Innistrad, no, no fundo, então, é, sei lá, acho que me acrescentaria tanto assim, mas valeria a pena, tem, sei lá, ambitações bem malucas, assim, até algumas que vão pra, pro espaço ali com o Spelljammer, sei que é impossível ter isso, porque nem lançam mais material disso, mas jogadores das antigas nunca se esquecem de Spelljammer e coisas assim, né, mas não, eu tô bem satisfeito, assim, tô na expectativa ali de pegar algumas cartas, né, pra Commander ou até mesmo pra coleção, tentar aí umas artes alternativas também, que ficaram muito legais, aquele, aquele pegada vintage, assim, de Dungeons & Dragons, e é isso, assim, tô satisfeito, o Wizards conseguiu dessa vez. acho que é o sentimento da grande maioria das pessoas que curte, até, por exemplo, eu mesmo não posso dizer que sou um louco por RPG, mas, cara, não tem como, né, gente que viveu essa fase ali dos anos 90, tem, tem uma saudade enorme, eu comecei a jogar Magic por causa, por causa de RPG, né, conheci o Magic através de RPG, então não tem como não ter aquela nostalgia. Agora, meu querido amigo Wagner, pra galera que tá assistindo, que assistiu, assim, essa resenha até agora, sobre o, sobre o Fora da Gata e Realms, quiser, de repente, te acompanhar, acompanhar seu trabalho, acompanhar, querer saber mais, procurar você pra perguntar mais coisas, de, de D&D ou de RPG, onde que a galera pode te encontrar? Pô, valeu aí pelo papo, foi bem legal, acho que falei bastante até, então, maus aí. Nada que isso. Galera que curte aí RPG, pode me encontrar aqui no YouTube, no youtube.com.br Dungeon Masterclass, no canal tem as sessões que eu faço ao vivo, lá na Twitch, então tá tudo organizado em playlist, dá pra conhecer algumas das campanhas que eu falei aqui, né, de D&D, a Vênus, Icewind Dale, estão rolando, ou já rolaram lá, então você pode acompanhar e assistir. Tem outros sistemas também, como Alien, Alien a gente jogou com a galera também da comunidade médica, então tem sessão com o Charlão, com o Elba, com o Tio Vini, com o André, Letícia, o Lierson, a Duda, a GNTGC, a galera do Lorenautas, enfim, né, Playmobil, um monte de gente aí, e que quem curte Magic vai reconhecer lá, e vai vê-los jogando ali RPG em vários sistemas diferentes. E alguns vídeos também de review, análise, mostra o livro, miniatura, coisas relacionadas ao Robin, e Magic também, tem uns gameplayzinhos meus lá, desculpem as misplay, mas é mais para a brincadeira mesmo. E para acompanhar na Twitch também, twitch.tv barra Dungeon Masterclass, lá tem, dá para assistir as sessões ao vivo, né, interagir com a gente, enquanto a gente joga, tem pelo menos três mesas por semana ali, quinta, terça, terça, quinta e domingo, e de vez em quando algumas coisinhas extras, então, estamos sempre por lá jogando bastante RPG. Boa! Galera, se vocês assistiram até aqui, curtiram esse bate-papo, não esqueçam de deixar aquele likezinho aí, obviamente, se ainda não são inscritos no canal, e querem ver mais vídeos, mais bate-papos, resenhas como essa, entre outros conteúdos, deixem aquela inscrição, e também quiserem perguntar alguma coisa para o Wagner, alguma coisa para mim, falar sobre a coleção, falar o que você achou dessa coleção, está no hype, não está, por quê? Deixa nos comentários, e eu vou deixar também, obviamente, todos os links para os canais do Wagner aí na descrição. A gente vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido até agora, um grande beijo e até a próxima, valeu! Falou!